Tá cheio de conteúdo na internet dizendo pra colocar reserva de emergência no Tesouro Direto, mas eu tô aqui pra te dizer totalmente o contrário e você vai entender o porquê. Se você acabou de chegar aqui no canal, meu nome é Antônio, canal 1% Investidor, já se inscreve aqui embaixo e já ativa o sininho pra você receber as notificações de todos os nossos vídeos. Seguinte, qual que é o intuito da reserva de emergência? É um dinheiro pra você colocar ali pra te suprir no momento de emergência, no final de semana, de madrugada, se o seu filho fica doente, se você perde seu emprego, você precisa de uma renda mensal, enfim. Qualquer situação que faça você precisar do seu dinheiro, a reserva de emergência estará ali. Então, pra ela cumprir essa função, ela precisa estar num local totalmente seguro e num local que você consiga ter acesso a qualquer momento. E é aí que o Tesouro Direto ferra com tudo. Por quê? Porque o Tesouro Direto você não consegue resgatar a qualquer momento. Pô, Antônio, mas o Tesouro Direto não tem liquidez imediata, cara? Mais ou menos. Quando você solicita o saque do Tesouro Direto, o dinheiro cai na sua conta no prazo D mais 1. O que significa D mais 1? O dia que você solicitou o saque, o dinheiro cai na sua conta um dia útil depois. Então, vamos supor um feriado de carnaval e você solicita o saque numa sexta-feira. O dinheiro vai cair pra você só lá na quarta-feira, na quinta-feira, depois do feriado, no próximo dia útil. Então, você vai passar aí 4 ou 5 dias sem o dinheiro. E se você tá numa emergência, isso acaba te prejudicando totalmente. Pô, Antônio, onde que eu deixo minha reserva de emergência, então? Você deixa na sua conta corrente. Pô, Antônio, mas minha conta corrente não rende nada. A reserva de emergência não precisa render nada. Ela precisa estar num local seguro. O que vai render são seus investimentos, cara. Você vai ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, na renda fixa, mas na reserva de emergência não é pra você ganhar dinheiro. É pra você não precisar fazer empréstimos, você não se endividar quando acontecer um momento de grande urgência dentro da sua vida, tá? E agora um recado importante. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, vou fazer um curso gratuito aqui no canal de como ganhar dinheiro com milhas aéreas e com Bolsa de Valores. Esteja presente que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado, e até o próximo. Tchau. Tchau. Obrigado.